Fala galera, estamos de volta com mais uma sessão de GTA 5 Vocês estão vendo aqui, vamos começar uma sessão aqui Chamada Passeio no Campo Onde Los Santos e o Velho Oeste se encontram A corrida off-road por campos de prospecção de óleo e ferros velhos Neste circuito de voltas Só uma questão de tempo até a área ser transformada em um Shopping Center Ou um Ponte de Hipsters Então aproveite o quanto pode Pistas maravilhosas Estou só aguardando o resto do pessoal Vamos ver se mais alguém vai entrar aqui Entrou no nível 4 aqui Mais 20 segundos aqui ó Pessoal aos pouquinhos vai aparecendo, vai chegando Vamos chegar aí, chegou no nível 60 Ah, não quis Ah, só nós três então Vamos lá Que bom Onde você está pra virar? Uma com a brincadeira Um e que você está rindo como mim? Um e eu 2 2 0 魚 Só um de moto? Vamos lá! Nossa! Vamos lá! Ah, não sei se ele reparou que eu não... Claro, eu estou... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O negócio quer se divertir, não é? Mesmo eu pôr no GTA, a situação aqui é a nossa diversão aqui. É porque no GTA você pode sair, pode fazer um... Vamos lá! 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 O que é isso? Vamos lá O que é isso? Vamos lá 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 Beleza Mas é isso aí Vamos lá O último até saiu da sessão Vamos lá 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 Esportivos clássicos Beleza Já saiu Então Vamos lá 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 É, dá uma coisa bem assim, bem Mad Max, né, que é uma fuselagem enferrujada de um avião. A volta limpa, a gente ganha XP, olha lá, tá vendo aqui? Amém. Volta três, senão foi a minha volta mais rápida. Já não lembro mais a volta mais limpa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. 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 Ah, essa é minha volta que é boa. Vamos lá. Eu tenho que me acostumar com essa moto. Caraca. Vamos lá. A batida é só o primeiro. Nossa. A manta é boa. O motorista quer uma... Que é muito ruim. Vamos lá. Gente, primeira vitória que eu tive. O prêmio da Nightclub. Ganhei 5. Mas que esse cara também é boa, mas... Perdeu azar. E ele tem nível e tem condição de... Tinha condição de me ultrapassar, cara. Tinha no Pipeline. E aí... . 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 Vamos fazer as modificações que eu preciso Deixa esse aqui, motor Uma tarjetina tava com melhoria no EV1 Rade preta Rade 1 Capo Saída de A Saída dupla Saída dupla A buzina é esse meu Padrão né Xenon Neon Layout Como eu já sei a pintura que eu vou colocar no carro Acho que já tem porque você já tem A placa Amarela no preto Com os meus Com a minha numeração Azul Azul ultra Nossa, cara fica muito ruim Azul ultra Corrida Corrida Meia noite Essa é a minha cor Aqui Aqui A gente deixou Subtom pelo lado bem A cor secundária Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui Na O negócio é A A O 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 E com isso gente, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Certo? Você vê de muitos outros aí, por aí Então Aquele abraço Valeu!